A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A próxima moção é pela efetivação e implementação... Tivemos a moção pela criação do Parque Nacional do Albardão, que protege uma quantidade de arraias, tubarões e outras espécies criticamente ameaçadas à extinção, aprovada por unanimidade aqui no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Tivemos as assinaturas propondo essa moção, o que mais teve assinaturas aqui no evento. E agora, por favor, nos acompanhem, participem da campanha, entrem no site da Rede Comunidades de Conservação e mandem o seu recado para as autoridades de que nós queremos a criação desse parque para proteger a biodiversidade de Costeiro e Maria do Sul do Brasil. Vamos em frente. E regularização desse parque. Encaminhamento para a justiça do Parque Nacional. Música 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 Música